Olá, meus lindos e minhas lindas! Quanto tempo! Morrendo de saudade de gravar com vocês. Eu tive um problema com o meu telefone, né? E foi meio complicado aí alguns meses aí pra poder gravar pra vocês. Bom, que bom estar aqui com vocês de novo. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Vai ser muito bom pra mim. Pode compartilhar. Gente, eu continuo na mesma situação, né? Eu saí daqui de São Bernardo achando que Snopes seria melhor pra mim. No final não foi. E aí quando eu tive a perícia pra vir pra cá, acabou não dando certo também. Acabei me obrigando a ficar pra cá e alugando um quarto de pensão. E é assim que eu tô. No início eu não imaginava assim eu posso morar num quarto de pensão, gente. Mas eu amei, eu gostei, tô muito bem tratada aqui. Aqui tem ônibus pra todos os lugares, né? Eu já tô praticamente esses quatro anos em tratamento. dia 27 de fevereiro eu fiz a cirurgia do rim esquerdo, porque elas estavam cheias de pedras acima de nove milímetros. Então eu fiz a cirurgia e três dias depois, no dia primeiro, mudou o meu convênio. Conclusão, todo o meu tratamento tá comprometido por conta da troca desse convênio, gente. É assim, pra mim foi muito prejudicial, né? E eu ainda não tô conseguindo achar os especialistas, né? Os especialistas que cuidavam de mim, não atendem o convênio que foi trocado, enfim. A minha médica deu o atestado de 60 dias, afirma, disse que é com INSS, que eu tô afastada. Na verdade, a minha médica me deu um atestado de 60 dias. No entender dela, eu receberia 15 dias e o resto era com INSS. E aí sim, nós concordamos que assim seria. Mas infelizmente não é assim, eu não estou tendo recebimento, né? E hoje eu vou marcar outra perícia e seja o que Deus quiser. Mas, gente, de toda a minha história que vocês já sabem, né? Vocês já estão sabendo da... Como que eu posso dizer? Da minha rotina, né? De 2021, 2020, 2021, né? Desde 2018, na verdade, desde 2018, nós viemos aí cuidando, né? Primeiro, em 2018, foi a mama, né? Que eu consegui operar só em 2019. Em 2020, eu fui internada no hospital psiquiátrico devido à depressão grave. E 2021, eu tive adenomiose. Então, eu tive que tirar o... De tirar o útero, tirei tudo. E no final, eu não quis, como diz, né? Eu não tinha muito querer, né? Aí, quando foi em 2021, eu tive... Quer dizer, em 2021, eu tive a retirada do útero. Agora, em 2023, fevereiro, dia 27 de fevereiro, eu tive a cirurgia do rim esquerdo devido a pedras, né? E tem mais do lado direito. Possivelmente, o médico já me passou os exames de pré-operatório, né? Seja o que Deus quiser. E eu quero parar por aí, gente. E vou fazer o tratamento com a médica especialista, né? Pra saber de quem... Como causa tanta pedra em mim, né? E você vê, tem três meses a cirurgia. E eu tirei seis pedras. Eu expuse três pedras. E mesmo assim, eu não consegui ficar numa só. Elas aumentaram em três meses e além do tamanho, né? Mas, enfim. Não é disso que nós viemos falar aqui hoje. Bom, gente, e também tem de ser boa. Todo mundo, meus amigos que me chamavam de noiva e fuga. Não sou não, hein, gente? Agora eu casei, tô casada, tô feliz. Ele tá feliz comigo. Nós dois estamos começando junto. E a única coisa que... Que a gente tá se conhecendo, né? A gente ainda tá praticamente em lua de mel ainda, né? E ele tem os problemas dele. Já conheci os pais dele. Achei eles um fofo. Minha sogra, meu sogro. Achei eles um fofo. E é isso, gente. Eu quero continuar aí gravando com vocês. Mas devido o fato de eu ter ficado sem telefone, sem notebook, tudo, né? Então, é assim mesmo, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu prometo que agora eu já tô com outro telefone. Eu vou continuar gravando pra vocês. Um grande beijo. E fiquem todos com Deus. E não esqueçam do meu like. E aí